É interessante a gente curiosar que essa campanha que se iniciou ainda no final do mês passado, para começar nesse mês agora de abril, então a gente fez de forma voluntária entre várias instituições, a gente pode citar aqui hoje o Ministério Público, o Povo de Bombeiros, a Cruz Vermelha, a própria Polícia Militar, a Polícia Civil e também o Tribunal de Justiça, a Defensoria Pública. E esses oito órgãos, então, tiveram essa ideia alavancada pela Cruz Vermelha, para que pudesse juntar esforços e a gente poder então fazer uma campanha de arrecadação, tanto de materiais de limpeza, higiene pessoal e também de alimentos. Então daí se brotou essa ideia, essa ideia inicial e a gente iniciou essa campanha. Todos abraçaram a causa de forma voluntária, as instituições, esses órgãos, então deu-se esse pontapé inicial. Com isso, foi fluindo de uma forma até mesmo surpreendente, em termos de adesão da própria comunidade, de instituições, de empresas, de associações, que hoje até estão agregadas conosco, a gente resolveu até prorrogar mais esse prazo da campanha. Então, com isso a gente está tendo hoje a intenção de estar fazendo um feedback de como que foi essa arrecadação. Então hoje a gente pode estar mostrando aí que foi em torno de 33 toneladas de alimentos, mais 4 toneladas de materiais de limpeza e higiene pessoal, que está sendo destruído. A Cruz Vermelha, ela fez uma pesquisa, junto à cidade de Governador Valadares, de famílias que estão em situação de extrema pobreza. Então foram elencados pela Cruz Vermelha em torno de 9 mil famílias que foram feitas visitas, uma certa pesquisa mesmo social, essas pessoas então estão sendo alvo para ser entregue esse material que a gente está arrecadando.